E fala galera aqui quem tá falando com vocês João começando mais um vídeo Galera hoje eu não tô muito bem não Parece que o X Tentacion morreu, tá no hospital Levou tiro depois que tava saindo de uma loja de motos Então não tô muito bem não galera Eu só tô afirmando aqui pra vocês que eu acabei de ver Acabei de entrar no Facebook, procurei em canais também E vocês sabem que eu sou muito fã de trap, de rap Não é à toa que o carinha do meu GTA V é o Lil Pump Então eu gosto pra caramba mesmo de rap E parece que sim galera, parece que o X tá em risco de morte Eu não sei se morreu Tem gente que tava no local fala que ele não tinha mais pulso Tipo, quando me dira o pulso lá dele parece que ele não tava mais com pulso Então não dá pra saber se ele morreu mesmo galera Não vou afirmar aqui pra vocês Mas que ele tá com risco, que ele levou tiros quando estava saindo da loja E isso é verdade galera Então ele deve estar no hospital ou já deve ter morrido Eu não vou afirmar nada galera Mas pô, parece que o tio tio X vai bater as botas Então galera Lime e rezem aí Para que ele esteja bem melhor mano Porque pô, o tio tio X não pode morrer não E é isso galera Valeu e falou aí pra vocês Só vim dessa informação mesmo